Se fizer isso meu, eu prometo ficar contigo, se prometeres não fazer fotos, não faras, não oras. Minhas amas não me podem ver contigo, curte mais, não põe nos stories. Yeah, 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 yeah. Um separatismo enorme dentro da cultura angolana. E que põe mesmo esse ponto, que eu vou dar um real talk pro people entender. Existe uma separação enorme dentro da cultura angolana. Que os zumbistas e alguns que são zumbistas são privilegiados pelo Ministério da Cultura. O ministro lhes dá ouvido, para pra lhes ouvir. E eu digo, não, esses fizeram a arte e esses gajos acham que tem um posicionamento diferente. Então nós temos que receber esse gajo. O resto vive atrás a mendigar pra ter uma audiência, um acesso à cultura. E eu digo, o ministro da cultura não é nosso chefe. Trabalha pra nós, porque se nós não fizéssemos a arte, ele não estaria aí pra cuidar o nosso patrimônio. Até ter. Ninguém tem que pegar, toca, nigga. Ninguém tem que pegar e dizer assim, ah, não, vou pegar, agora tem audiência com o ministro da cultura. Você não tem que estranhar, ninguém lá cuida da arte que você fez. Ele trabalha pra nós. Porque senão não existia este setor. E o ministro tem que parar de pensar que a música, isso é feita, com X nota, com violão, a música é fluida. Que esses putos que estão a acontecer, se é geração nova, e eles são fazedores de cultura. Porque no final de tudo, quando ele faz coliseu, quando o Umba de Bé atinge um ponto alto, quando o Namaeira vai no Brasil e levanta a bandeira, é angolana, é reconhecimento. Isso aqui é cultura. E não houver separação dentro do Ministério da Cultura. No Ministério da Cultura, separação. Eu digo assim, se existisse um gajo que um dia podia ser ministro da cultura em Angola, eu sei que as pessoas vão hate, que chama-se Big Nelly. Ele entende o que é diferenciado. Entende o que é a cultura diferenciada. Tens que respeitar que o puto que cantou agora, que veio com uma inovação de música, tá a fazer cultura. Tens que respeitar também que o gajo do Semba, do Quilapanga Antigo, também fez cultura, que também tá a ser cuidado. Num setor todo, tu tens que dar atenção no geral. Agora, o que é que acontece? Nós ficamos com medo do ministro da cultura. Porque o ministro vai chegar, tem que se organizar, olha, tem que sentar bem, as cadeiras... Não é nosso chefe. Primeiro ponto. A cultura não tem um mecanismo. Nós, os músicos, pegamos e pagamos. A cultura não me dá estabilidade pra minha velhice. E a resta da cultura eu não pago. Porque a cultura não criou um mecanismo que me dá garantia. Dentro do nosso circuito. É privilegiado alguns, outros não. É como eu disse, a sadia. Fui a Zap, o exemplo. E a Unitel ligou-me, olha, pra pôr a tua música é um pouco complicado porque é a sadia, né? Está a cobrar as cenas dos direitos dos músicos e não tem que passar de sofrer. Desculpa, lá, fuck. Eles têm que me ligar e evitar comigo. Quem fez a arte sou eu. Quem fez a música sou eu. Eles primeiro me consultam a mim. E depois pra ter o meu direito. Sabe o que é que acontece? Dá o papel. Vou assinar agora que eu vos dou um ano pra passar a minha música de borla. Porque eles não contribuem em nada. Antes de chegares pra pôr uma ordem dentro do circuito da arte, tens que falar com os fazedores da arte. Você não tem que chegar porque não. O governo é que implementou. O governo implementou a arte que nós fizemos. Não é uma arte que nos foi dada. Entendo, Marcelo? Não teve essa conversa? Nós somos diferentes. Pra ser advogado, vai, estuda. Vai, tens o alinhamento. Para ganharmos uma carteira de advogado. Nós não. Sai da nossa consciência. Fizemos a arte. Vai só consumir e cuidar. Então o ministro da cultura e o ministério da cultura trabalha pra nós. Tem que nos dar atenção. Porque se nós pararmos de fazer arte, ele vai cuidar o quê? Que a arte é que ele vai cuidar. Não vai cuidar a arte nenhuma. Então, nega, tem que tirar isso da cabeça. Você nem conhece até o ministro da cultura dos Estados Unidos. Não conhece o ministro da cultura da Tuga. Mas aqui, obrigatoriamente, te exige a conhecer. Porque a dificuldade que existe dentro do ministro... Nós estamos aqui, trabalhamos torta à direita. O ministro da cultura nem consegue dar um passaporte de serviço. De gajo que faz dinheiro. Por quê? Ele não consegue ter ideia que preocupar. Mas ele tem que organizar uma cotação. Eu, Preto Show, não me importava que se a cultura tivesse uma cotação. Que eu, Preto Show, pagava mês 20 ou 30 mil. Eu faço shows. Eu ganho com shows. E quando criar um mecanismo desse que eu pago, que eu já sei. Que no fundo da caixa social e que eu já sei que a minha aposentadoria está resolvida. Nem que eu pagasse 100 ou 200, cada um paga o caixão que tem mais tensa, aquela cotação. Contrapartida. O ministro da cultura, se criar esse mecanismo, sabe que nós vamos exigir. Passaporte de serviço. A saída que nós temos rápida, que tem que dar a declaração disso. Há setores que nós precisamos, que o ministro da cultura tem que se meter. Há cena que tu precisas para fazer, se eu não escoqueiro. Vais no ministério da cultura, ele sabe que obrigatoriamente tem que te dar. Não, mas agora tenta tratar um documento. O ministro da cultura te dá uma de volta. Tipo, ele acha que o ministro da cultura está acima dos fazedores da arte. Não. O ministro da cultura está debaixo dos fazedores da arte. Porque cuida de nós. Ok, a minha pergunta é, então, com essa tua visão bem passada, essa tua crítica ao ministro da cultura. Eu queria perceber, então, o que o ministro da cultura faz, então, pela cultura. Acompanha-nos só. Porque eu faço mais cultura que o próprio ministério. Vocês também fazem mais cultura que o próprio ministério. Ele nos acompanha só. O ministro da cultura só acompanha. Mas tem um orçamento? Orçamento de viola. Orçamento de viola. Tu tens um cota lá, que eu digo assim, muito simples. É um cota muito fixe. Um cota. Eu sou filho de cabelo. Um cota fixe. Eu viajei com cota, fui a Cabo Verde. Um cota fixe. Que ele está na luta para melhoria. Mas o setor em si, do jeito que ele aperta, ele não pode lutar contra todos. Tá entendendo? Ele não tem como lutar contra todos. É um cota de cabina. Muito top, mano. Um cota, um ministro, excelentíssimo ministro que conhece as notas, que conhece as músicas, que conhece as cenas. Mas o que é que acontece? O protocolo do ministro não deixa o ministro sair daí para ir para o show do Nilson, ver o que é que a cultura, o que é que o Nilson está a fazer para o entretenimento aí. Ele não vai fazer isso. Ele só faz as tentas e... O que é que vai fazer? Vamos convidar o ministro da cultura, vai para a casa as tentas. Olha, tá vir agora o Sione. O ministro vai lá ouvir o Sione. O ministro tem que sair daí ouvindo a Joyce na ilha, na Bahia. O ministro tem que sair daqui sentar aí no Kazenga. Ouvir o Luiz lá do Kazenga. Tem que estar bem organizado. Mas o... E aí Já me tem, já me tem. Porque quanto mais ele andar nisso, nós vamos lá abraçar. Quanto mais nós andar nisso, nós vamos lá abraçar. Tchau, tchau.